Olá empoderadas e empoderados, quem vos fala é Luciana André Oliveira, idealizadora do projeto cultural site Empodera Samba, comissão da sexta edição do troféu Arte em Movimento, Rio de Janeiro, vem aqui passar para vocês que no próximo domingo o espaço Catete vai bombar, dia 22 às 15 horas, teremos mais de 60 contemplados aqui em nosso estado, seguindo as normas de distanciamento social, uso do álcool gel, máscara, muita responsabilidade e compromisso com a vida alheia e a nossa também, então convido a vocês para visitar as mídias do ZEP, que é o idealizador dessa linda honraria que é a maior da América Latina, então Empodera Samba está aqui, apoiando essa causa, a produtora Luciana Andréia Produções e Eventos também apoia essa causa e falando, estamos conscientes, vamos manter o distanciamento social dentro do espaço, com a responsabilidade, uso de máscara, álcool gel e muita paz e energia positiva, porque aqui você, você, você tem empoderamento. Espaço Catete, troféu Arte em Movimento.